Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, eu tô aqui na Nissan Daruja em Campinas e vou mostrar pra vocês esse Versa na versão SR 2025, uma configuração de cor bem esportiva, bem bonita realmente, uma das cores mais bonitas que eu já filmei aqui na Nissan, esse vermelho que é o Scarlett, tá? A pigmentação dele, olha que coisa maravilhosa galera, metálica no sol ficou coisa mais linda, calma aí, deixa eu dar um foco melhor. Cara, perfeita essa cor, muito top mesmo, tá? Ele que nessa cor sai por R$ 127.190, preço sugerido pela montadora, né? Mas cada concessionária no Brasil tem seu preço, tá? Daí eu vou mostrar o preço da concessionária aqui. Então ele tem o cinza grafite, aquele cinza lunar, preto ou branco, tá? Então, no preto sai R$ 125.190, então é uma cor um pouco mais barata, tá? E qualquer outra, qualquer uma das outras cores R$ 127.190. Eu vou deixar meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da marca pode me chamar no WhatsApp que indica os melhores vendedores. Pessoal, ó, então aqui a grade deu um bom contraste, né? O Black Piano nesse vermelho, Neblina é presente nesse... Aqui mais abaixo, né? As luzes aqui de posição, luz alta, cada parábola separada, a luz alta não tá acesa, né? Luzinha de posição também aqui, seta. Ó, então tem esse cromado aqui dentro do farol. A versão top de linha, que é acima dessa aqui, ela tem um DRL com formato bem bonito, tá? E as rodas eu acho muito bonitas também na Exclusive, que é a top de linha. Que ela tem uma aparência bem futurista. Ela é um pouco mais tapada que essa aqui. Essa aqui é legal que ela é um pouco mais furada, né? É mais aberta. Mas o desenho lá eu acho mais moderno, tá? É... aqui, ó, 205, perfil 55, os pneus e essas rodas aqui são 16. O carro, ele tem alerta de frenagem, tá? Alerta de colisão, então fica o sensor ali mais acima. Os retrovisores já são em Black Piano. Tem câmera 360 também, então, na frente, nos retrovisores e atrás. Certo? Sistema que ele é de abertura. Isso aqui é presente até na versão de entrada, sim, tá? Então não é exclusividade do modelo. Que é legal esse aerofóliozinho, ó, que dá um charme, né? Atrás, então, tem a câmera do 360. E os sensores de estacionamento. Cara, o design desse carro aqui ficou fenomenal mesmo, né? Ficou muito bonito. A lanterna ficou bonita. A frente ficou agressiva. Até de lado, assim, ele tem um desenho aerodinâmico bonito. Que realmente ficou legal. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Deixa eu abrir um pouco, fechar um pouco a câmera. É que na versão exclusiva, galera, como a roda é maior, eu acho que ela fica perfeita, tá? Essa roda aqui é um pouco menor, então... Mas, ó... Também é um... Fica legal, mas ele fica perfeito igual ao top de linha. Bom, vamos continuar aqui. Os bancos são em tecido nessa versão também. Só que ele tem uma textura diferente aqui, né? Nas laterais em vermelho. Aqui, couro com a costura em vermelho também. Vídeo elétrico somente o motorista, com função um toque, tá? O restante é tudo elétrico também, só que não tem função automática. Carregamento sem fio presente. Galera, uma coisa que eu já falo de início, que é uma das maiores vantagens desse carro, que eu acho, assim, ponto positivo, é que ele é muito confiável. E é um carro, além de confiável, muito econômico, tá? Então, 15 km por litro na estrada, na gasolina. O volante dessa versão, então, já tem um couro. Couro, inclusive, grosso, com a... Acendimento automático do farol. Os botões aqui não é presente, ó. Então, a versão Sense fica aqui, o auxiliar de colisão, os botões, esse aqui já muda, fica ali no computador de bordo, né? Altura do farol, sobe e desce, projetor. Ó, couro aqui. USBzinho do Moderna interno. Essa aqui é a chave do modelo. Opa! Inclusive, tem um prateado cetilado em volta. Galera, então, câmbio com acabamentos em couro. É um CVT, né, de seis marchas. Você pode ver que aqui, no caso, tem uma tomadinha, AUX e USB. Daí o carregamento sem fio, como eu falei. Ó, uma coisa que muda também é que aqui tem um revestimento em couro, no painel já, nessa versão também. O ar-condicionado mantém convencional, tá? Bom, vamos aqui para o que interessa. Ó, regulagem também de profundidade e altura. O que interessa é aqui, ó, o painel dos instrumentos. Todo, na verdade, parcialmente digital, tá? Então, inclusive, a linguagem não está do jeito que a gente quer. Então, a gente vai colocar aqui a linguagem certinha, tá? Esse carro que ele tem as opções de milhas e quilômetros por hora, afinal, ele não é só vendido aqui, né? Aqui no começo, então, tem o RPM no digital. Tem a autonomia fixa. A rádio que estiver tocando, média, consumo de combustível, velocidade digital. Algumas informações ali também, ó. Aqui do condutor, né? Então, no caso, por exemplo... Vou dar um OK aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Na verdade, acho que não é dando OK, não. Temperatura do motor, né? Do arrefecimento. E aqui, configurações, assistência do condutor. Então, fica aqui, ó. Frenagem de emergência. Caracas, frenagem... Frenagem de emergência autônoma. Aceliar de estacionamento. Temperatura baixa. E as configurações de manutenção, enfim, completo aqui, tá? Retrovisor não chega a ser fotocromático, central. Iluminaçõezinhas tem duas, né? Uma individual e... De cada lado e a dupla num botão central. E espelhos presentes dos dois lados, tá? Bom, vou fazer a abertura do capô aqui, tá? E... Airbags, coluna B, os do banco e os da frente, tá? Vou desligar ele aqui. Avisa que o farol tá ligado. Avisa que a porta tá aberta. Bom, o porta aqui... O acabamento aqui... Ah, outra coisa. Porta copa, ó. Porta garrafa aqui. A porta atrás, então, ele ganha o couro, né? Revestimento. Por exemplo, na versão Sense que eu firmei agora, ela não tem o revestimento atrás. Só nas portas da frente. Essa aqui, que já é a top de linha, já tem o revestimento. Cromado aqui, ó. Iluminaçãozinha mais acima. As ocupantes de trás ficam aqui no meio mesmo. Mostra de apoio pra todo mundo, tá? Galera, bom, vamos lá. O banco tem rebatimento recortado aqui, 60x40, esse pedaço separado desse. E vocês podem ver, ó, o acabamentozinho em vermelho, né? Nos cantos lá também. E nas cabeceiras tem a costura em vermelho também. O espaço é o seguinte, eu tenho 74 regulado pra mim. Espaço aceitável. Apenas um USB aqui, tá? Ó, o porta-malas aqui tem 466 litros. Ah, eu esqueci de mostrar a câmera, né? 360. Daqui a pouco a gente mostra ali tudo certinho. O tapete. O estepe é do estilo fininho, tá? E os tapetes são no carpete, tá? Não é borracha. Igual a versão mais abaixo. Aqui também tem o carpete. Bom, vamos ligar aqui, galera. Mostrar pra vocês a câmera que eu esqueci de mostrar. Nossa, não mostrei nem a mídia, galera. Ó, que vergonha. Caraca, esse vídeo ficou bem... Bem sem foco aqui, né? Então, ó, ligou. Tem, ó, essa parte inicial. Ah, o apoio couro aqui, ele... Não sei se eu cheguei a falar, ele é fixo aqui central, né? Por exemplo, a versão Sense, ele puxa no banco. Eu acho estranho. Prefiro assim, com certeza. Todo mundo prefere assim, né? Galera, botando a câmera aqui, ó. Então, no caso... Aí, ó. A 360. Frontal. Lateral direito. Aí ele sai. Colocou o ré, ele vai fixar a traseira e a 360. Se eu não me engano, tá? Vem ver aqui. Aí, ó. Traseira e 360. E a mídia, galera. A mesma coisa padrão, tá? Então... Bem padronizada aí. Igual... Aos... As outras versões, tá? O motor aqui, no caso, ele é 1.6. Quatro cilindros de 16 válvulas. Aspirados. A corrente de comando. Potência 113 cavalos. Isso no etanol e na gasolina, 110 cavalos. Então, a potência dos motores aspirados, eles são bem próximos, né? Se pegar esse aqui, se pegar o IAR, se pegar o CIT. Todos eles, com uma diferença mínima na litragem ali, né? Aqui, no caso, é 1.6 e lá, os concorrentes lá são 1.5. A potência mesmo, o consumo é muito próximo também, então é muito parecido. E o legal é que todos os concorrentes desses motores aí aspirados, todos eles são extremamente confiáveis, tá? Vida útil do motor muito longa. Caixa de câmbio aqui, CVT de 6 marchas. O torque, outra coisa que eu não falei, 15.3 kg de força etanol ou 15.2 na gasolina. Ó, então como eu falei, 15... É, 15 km por litro também, né? 15, né? Tudo 15. 15 o torque, 15 aqui, ó, na gasolina. Estrada, né? Gasolina. E... Etanol 10.5. Cidade 8.1 etanol, o 1, o 12, que praticamente 12, né? Na... Na gasolina, na cidade. No etanol 8.1, tá? Então é isso, um resumo aí pra vocês desse modelo. Ah, deixa eu falar um pouco do desempenho. 0 a 100, muito bom, tá? 10 segundos, 0.7. 10.7 segundos. E velocidade final em 180 km por hora. Vale ressaltar que esse carro pesa 1.105 kg. O tanque de combustível tem capacidade pra 41 litros. Deixa eu falar um pouco de dimensões, pessoal. Esse carro aqui tem 4,49 comprimentos total. Entre eixos 1 e 70... Não, na verdade, entre eixos 2 e 62. Altura 1,46 e largura 1,74, tá? Então é isso. Visto aí o resumo pra vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve e comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu! E aí E aí